Sabias que com a almofada de amamentação para gêmeos podes dar de mamar em simultâneo sem esforço desde o primeiro dia? Vem comigo, vamos tratar das diferentes funcionalidades desta peça incrível! Para dar de mamar aos gêmeos, começa por levantar o centro da almofada e ajusta o cinto à tua cintura para que o apoio coincida com a tua lombar. Isto vai reduzir as tuas dores e desconforto de costas. De seguida, posiciona os dois bebés no peito com as perninhas viradas para as tuas costas. Esta é uma posição que dá um maior conforto e uma melhor pega. Mas se preferires, também podes inclinar-te para trás ou colocar os bebés sentados na almofada, na posição vertical ou ainda na lateral. Com tanto conforto neste vosso sininho, também podes querer descansar ou usar a almofada para aconchegar os bebés enquanto dormes. Conta com o abraço desta almofada para acolher os teus bebés e deixá-los brincar e conversar um com o outro sem perigo de queda. Se queres saber mais, subscreve o canal Pulguinhas e dê o link que deixei por aqui na legenda. Pulguinhas e dê o link que deixei por aqui na legenda.